Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça lança livros sobre presas trans no sistema penitenciário brasileiro. Elas se exibem em gestos, reflexão e em sorrisos. São presas transgênero que por alguns instantes superaram o preconceito e as angústias de uma vida atrás das grades e posaram para as lentes da câmera do ministro Sebastião Reis Jr. Aqui, o tom em preto e branco não as torna apagadas ou ocultas. Muito pelo contrário. É ampliar a voz de pessoas que hoje são vítimas de um preconceito estúpido e injustificado. Após mergulhar no universo das presas trans no centro de detenção provisória Pinheiros II, em São Paulo, por meio da fotografia, o ministro sentiu que o debate poderia ser aprofundado. Foi aí que surgiu o livro Translúcida. Além das fotos, quem lê encontra trabalhos de juízes, advogados, médicos, políticos, artistas plásticos. Tem textos técnicos, cartas e até poesia. É uma conversa séria, um debate profundo, um debate sóbrio, sereno, sobre um assunto extremamente delicado. O lançamento do livro foi destaque no seminário Igualdade e Justiça, a Construção da Cidadania Plural, realizado no Superior Tribunal de Justiça. É exatamente ajudar a essas pessoas que são às vezes ignoradas, às vezes são tratadas como invisíveis e às vezes são maltratadas, a ocuparem um espaço de dignidade na vida como todas as pessoas merecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto